Boa noite, povo de Deus. Está começando mais um programa, Oração da Meia Noite. Estou aqui na qualidade de servo do Senhor Jesus para fazer uma oração, para abençoar a sua vida, para pedir a Deus que Deus te conselha a bênção que você precisa. Porque a Palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estarei aqui justamente com essa finalidade, orar por você, abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, sua casa, abençoar aquilo que você apresentar em oração. Estarei intercedendo por você e tenha certeza de que o Senhor responderá e fará o milagre na sua vida. Desde já, prepare seu copo com água. Separe o seu recipiente com água para que daqui a pouco, na hora do momento da oração, eu irei abençoar, consagrar o nosso Deus e você irá tomar e será esta água um veículo do poder para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Antes eu quero trazer uma mensagem poderosa ao seu coração. Quero dizer que, na situação que você se encontra, não sei qual é, não sei o estado que você se encontra neste momento, mas eu digo uma coisa, Deus sabe de você. Deus conhece sua realidade. Deus conhece sua dor, seu sofrimento ou Deus conhece o anseio de sua alma, Deus conhece seu sonho, Deus conhece o que você deseja, o que você almeja alcançar. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que você tem os seus sonhos, você tem a bênção, deseja a bênção para a sua casa, para a sua família. Deus sabe, Deus sabe, eu não sei. Eu não sei sua vida, eu não sei sua realidade, eu não sei o seu viver, eu não sei o que você está passando, enfrentando, não sei. Mas eu estou aqui, na qualidade de servo do Senhor Jesus, para falar para você, Deus sabe e Deus pode abençoar a sua vida. Porque muita gente acaba dizendo, Cadê Deus que não olha para mim? Cadê Deus que não ouve o meu sofrimento? Não vê o meu sofrimento? Não ouve a minha oração? E eu digo para você o seguinte, Deus Ele vê, Deus Ele ouve a sua oração. E acredite, Deus Ele vai se levantar e Ele vai te dar a vitória. Ele vai agir em sua vida, em seu favor. Ele vai tirar você desse estado de sofrimento, Ele vai te abençoar, Ele vai trazer a vitória que você precisa, a bênção que você necessita. Acredite, acredite que é possível, porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para abençoar. e Ele abençoa por meio de nossa fé no Senhor Jesus, por meio de nossa fé, por meio da confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem a fé no Senhor Jesus Cristo, se você faz do Senhor Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, e por meio dessa fé, você determina milagres e bênçãos, a vitória na sua vida, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Mas, falando mais a respeito do que você está passando, falando mais a respeito da sua realidade no momento, eu digo para você que Deus sabe do que você está enfrentando. Deus sabe. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de invocar o nome santo do Senhor Jesus. para que Ele venha tirar você dessa situação. Não deixe de clamar a Ele, suplicar o seu favor, suplicar a sua ajuda. E Ele pode sim mudar a sua realidade. Ele pode sim fazer você alcançar, alcançar de fato, de verdade, alcançar o seu sonho, alcançar uma vida melhor, uma vida produtiva, uma vida guardada, protegida pelo Senhor. Se você sofre, você tem doença em seu corpo, você sofre com fortes dores. Se você tem uma empresa, e essa empresa, ela não está crescendo, está dando mais prejuízo do que lucro, o Senhor pode mudar esta realidade, esta situação. Você tem um parente familiar, um filho, um marido, uma esposa, você tem alguém na sua família que está te dando dor de cabeça, preocupação, por causa do comportamento negativo que esta pessoa está praticando, o Senhor pode libertar esta pessoa, o Senhor pode transformar a vida desta pessoa. você está desempregado, você não sabe como vai pagar as contas, você não sabe de onde tirar o dinheiro para pagar as suas contas, você não tem um emprego, você não tem uma oportunidade para trabalhar, Deus pode abrir uma porta de trabalho para você, Deus pode fazer você prosperar, Deus pode te abençoar no nome do Senhor Jesus. Então, a pergunta que eu faço agora é, você crer que o Senhor vai te ouvir, Ele vai te abençoar? Porque se você crer, se você é uma pessoa movida pela fé, a fé, a certeza, você terá na sua vida as bênçãos que você necessita, as bênçãos que você almeja em o nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, eles passaram muitos, muitos anos no Egito, sendo escravizados. Foram escravizados muitos anos. Mas o povo clamava, clamava o Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor tirasse Ele daquela escravidão, para que o Senhor tirasse Ele daquele estado de sofrimento. Passaram-se muitos anos, o povo de Israel naquele estado, escravizados, sendo humilhados, sendo maltratados pelos egípcios. E no momento que Deus decide tirar o povo de Israel do Egito, Deus se utiliza de Moisés para falar com o faraó. Deus chama Moisés e Deus conta para Moisés que Ele tem um plano de tirar o povo de Israel do Egito. E que Moisés ia ser o porta-voz de Deus para o povo e para falar com o faraó. E no momento que Deus fala com Moisés, Ele conta. Ele conta que Ele está pronto para abençoar e para tirar o povo de lá, do Egito. Eu quero ler agora esse texto. Inclusive, se você puder ler comigo, se você puder, abra sua Bíblia no livro do Êxodo capítulo 3. versículo de número 7. Livro do Êxodo capítulo de número 3 versículo de número 7. Está sim a palavra de Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eveu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. observa agora. Deus fala aqui com Moisés e Deus diz para Moisés que ele está, ele tinha visto atentamente a aflição, ele ouviu o clamor do povo e aqui nesse final de número nove, ele diz também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus vê, Deus ele sabe do que você está passando. Imagine se você está sendo injustiçado no trabalho, se você está sendo injustiçado na sua casa, na sua família, se você está sendo mal visto, mal compreendido por alguém, Deus ele vê. Se você está fazendo o certo e alguém ele está causando um sofrimento a você, um dano, um prejuízo, Deus ele vê. Se você clamar a ele e dizer, Senhor, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim, Senhor, e faça-me justiça, faça justiça na minha vida, o nosso Deus ele é justo. Se você está no caminho certo, fazendo as coisas certas e alguém está fazendo algo errado contra você, o Senhor ele vai julgar e ele vai te dar a vitória nessa situação. Então, o povo de Israel estava sendo humilhado, o povo de Israel estava sendo maltratado, escravizado lá no Egito, ele estava sofrendo, o povo estava sofrendo e Deus estava vendo o seu sofrimento, estava ouvindo a sua oração, o seu clamor e Deus diz aqui, e desci para livrá-lo. Deus decide livrar o povo das mãos dos egípcios e levar a terra de Canaã, a terra que os moradores habitavam lá, os jebuseus, os ferizeus e outros mais. Então, o que é que eu passo para você aqui através dessa mensagem? Deus, ele conhece sua vida, Deus, ele sabe do seu sofrimento, da sua dor, de suas limitações, dos seus anseios, dos seus sonhos, Deus, ele conhece sua vida, ele sabe. E eu digo para você agora o seguinte, se Deus sabe de sua vida e ele conhece a sua realidade, acredite, confie que o Senhor é justo, é poderoso, é fiel para abençoar sua vida, para mudar a sua realidade, para tirar você dessa situação, desse estado e proporcionar a você uma vida melhor, uma vida abençoada, liberta, transformada, uma vida cheia de paz. Quem sabe você não tem paz, tem vivido uma vida de muita aflição, mas chega agora a oportunidade, o momento de você desfrutar de uma vida melhor, de uma vida de paz, de uma vida abençoada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, acredite, sua vida vai mudar. aquilo que para você é impossível, aquilo que para você está dando errado, o Senhor Jesus, ele vai transformar isso e vai reverter essa situação, ele vê, ele sabe, ele tem poder para isso, ele pode mudar sua vida e ele quer. Creia, confia, chama por ele, clama por ele, clama o nome do Senhor Jesus. Inclusive, está escrito na palavra, clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamas ao Senhor, invoca o nome do Senhor Jesus, peça, peça com fé, vamos fazer uma oração agora, pegue seu copo com água, pegue seu recepiente para a gente fazermos uma oração e tenha certeza de que no momento da oração apresente sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus planos, seus sonhos, tudo aquilo que você quer que o Senhor abençoe, apresente agora. Vamos orar, é momento de oração. Senhor Jesus, em nome e para a glória do nosso Pai, eu te apresento, Senhor, esta água que esta pessoa apresenta a Ti e eu apresento também, Senhor, cada filho e cada filha do nosso Deus. Esta pessoa, Senhor, que tem vivido uma vida de sofrimento, não sente paz, não tem alegria, vive uma vida de sofrimento, de angústia e de dor. Eu te apresento agora, Senhor. Eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor muda esta realidade. Esta pessoa que tem uma empresa, um empresário e não tem dado ou não tem tido um grande resultado financeiro que esperava e está passando por algumas aflições. Eu te peço agora, meu Senhor Jesus, que o Senhor muda esta realidade. Esta mãe que ora pelos seus filhos, este pai que ora pelos seus filhos, a esposa, o esposo, alguém que está sendo agora apresentado em oração, eu te peço, meu Senhor Jesus, muda esta realidade e abençoa. O Senhor, nosso Deus e nosso Pai, viu a aflição do povo de Israel e decidiu mudar, decidiu libertar, decidiu transformar e tirar aquele povo daquele estado e daquele sofrimento. Te peço agora, Senhor Jesus, tira esta pessoa deste sofrimento, tira esta pessoa desta angústia, desta dor e desta dificuldade e que o milagre aconteça. Abençoa esta água, Senhor, consagra com o Teu poder, meu Senhor, para que através desta água o milagre aconteça. Assim o abençoe e consagre em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém. Graças ao Senhor Jesus. Pode tomar agora, pode tomar com fé. Graças ao Senhor Jesus. Estamos chegando no final de mais uma oração da meia-noite. O Senhor Jesus te abençoe e não se esqueça, seja cristocêntrico. Uma boa noite.